Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O programa de hoje recebe o juiz de direito Marcos Pagã, atualmente na segunda vara do Juizado Especial Cível de São José dos Campos. As decisões judiciais têm sido cada vez mais discutidas em praça pública, principalmente por não encontrar unanimidade na maioria das instâncias superiores. A justiça do país mudou? Neste ano em que há eleições gerais, ainda se discute se pré-candidatos podem ou não assumir as candidaturas. O número de recursos é muito grande? Esses são alguns dos assuntos do programa de hoje. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa. Doutor Pagã, obrigado pela presença aqui ao Band Entrevista. A justiça do país mudou ou as pessoas passaram a ter mais acesso às decisões superiores à justiça e parece que tudo está muito diferente de anos atrás. Olha, Cláudio, eu acho que o mundo mudou, não é? Nós estamos hoje vivendo uma nova era, a era digital, a era da informação, a informação rápida, a informação das redes sociais, a interação das pessoas por meio de grupos e isso faz com que a justiça também tenha que, de alguma forma, acompanhar esse novo ritmo da sociedade. Mas a justiça, ela caminha num passo muito mais lento, porque ela é conservadora, ela é uma instituição, ela depende também de regras internas, depende dos seus próprios membros e isso tudo faz com que a justiça também esteja numa fase de releitura. Eu quero crer até que o Brasil esteja repensando as suas instituições, os poderes, a atuação de cada um desses poderes, os limites e com a justiça não é diferente. Então, internamente, nós também estamos discutindo, tentando de alguma forma acompanhar essa nova realidade, mas também preservando, reservando aquilo que é próprio de uma justiça, a parte técnica, a parte do seu regramento interno, a defesa das pessoas que estão atuando perante a justiça, sejam os advogados, os promotores, os próprios juízes, isso faz com que a população tenha diferentes olhos também sobre a justiça. Um pouquinho antes da Copa do Mundo, se falava que era mais fácil escalar o time do STF do que é a escalação da seleção brasileira. Isso torna também, deixa o sistema, o acaboço da justiça mais próximo das pessoas. Se acompanha julgamentos, por exemplo, pela televisão. Agora, isso também não deixa mais vulnerável a justiça aos olhos do cidadão? O julgamento que o cidadão faz hoje da atuação do judiciário, ele não é mais criterioso, mais incisivo? Elcio, você tocou num ponto extremamente importante, relevante e que também está sendo discutido entre nós. Há aspectos favoráveis dessa nova proximidade. Eu estar aqui faz parte dessa iniciativa da justiça ficar mais próxima do cidadão, trazer também aquilo que é importante para o juiz não ficar muito distante e as suas decisões ficarem anacrônicas ou distanciadas de alguma forma ruins. Mas, por outro lado, é também necessário manter, eu não diria um distanciamento, mas manter uma distância técnica para que nós também não, de alguma forma, não nos tornemos reféns da opinião pública. Então, de fato, você mencionou algo bem interessante que é hoje, se você perguntar para as pessoas, eles vão conseguir mencionar pelo menos cinco membros do Supremo Tribunal Federal. Antes, nem nós, do próprio Poder Judiciário, sabíamos o nome dos onze ministros do Supremo. Hoje, isso está mais próximo. A televisão trouxe uma nova realidade, aproximou, faz com que nós tenhamos maiores responsabilidades, nos sintamos mais cobrados em relação a isso. Mas é preciso tomar cuidado com o que a gente chama de proselitismo, até da atuação demagógica. Porque não é próprio da justiça e não é bom para as instituições que a justiça atue baseada apenas naquilo que a população espera. Mesmo porque a justiça não deve atuar jogando para a plateia. Jogando para a plateia. Essa é uma expressão muito adequada, mesmo porque, às vezes, é difícil saber o que a plateia está pensando exatamente. Há muita manipulação na informação e naquilo que nos chega. É um barulho de torcida em estádio de futebol. Você sabe que tem barulho, mas não entende exatamente o que é. Mas é preciso ter ouvido fechado totalmente? Não. O ouvido fechado não é bom. É preciso que a gente tenha um filtro. Saber, por isso que a gente disse que o juiz tem que ser um homem do seu tempo. O juiz precisa participar ativamente da sociedade, dos seus grupos, viver a vida normalmente. Não é bom que o juiz esteja numa bolha porque ele vai julgar como se estivesse numa bolha. É importante que a sociedade também acolha o juiz e que o juiz possa participar para que ele consiga também criar um filtro adequado. Agora, a nossa baliza, a baliza da justiça é a lei e é importante que seja assim. Para que a própria população tenha certeza de que o julgamento vai ser um julgamento técnico, um julgamento baseado na lei. Eventualmente, nós temos ali uma margem para trabalhar, mas nada que possa fugir ao ditame da lei. Talvez a grande mudança com as novas tecnologias e com o que a gente vê, doutor Pagã, esteja, o problema esteja na lei. Há quem diga que as leis brasileiras ficaram para trás, não são modificadas. Precisaria uma grande reengenharia hoje no sistema de leis, não é uma ou outra, e sim nos códigos brasileiros, alguns deles com décadas e décadas? É preciso, isso é algo que nós também já reconhecemos. Nós temos uma atividade legislativa bastante profícua, ou seja, o nosso congresso trabalha bastante até em relação à modificação das leis. Nós tivemos recentemente uma alteração no Código de Processo Civil, um novo Código de Processo Civil, que tentou acompanhar essas novas tecnologias e absorver essa nova realidade, mas é muito difícil, porque numa democracia, isso leva muito tempo. O próprio Código de Processo Civil levou bastante tempo, o Código Civil de 2002 começou a ser discutido em 1967. Então, a democracia faz com que haja um tempo de maturação também, e às vezes esse tempo é tão longo que quando chega a hora de aprovar, ele já está anacrônico, porque a sociedade hoje está muito rápida, muito dinâmica, não é? Mas o nosso ordenamento não ajuda, Cláudio. A nossa cultura jurídica já é difícil. Eu sou juiz e eu tenho certeza absoluta de que eu não domino, não tenho conhecimento de mais do que 20% do que de todo o arcabouço jurídico que nós temos no país. Imagina o leigo. O próprio juiz, por várias vezes, eu sou obrigado a fazer uma pesquisa para saber se aquela lei não foi modificada. Até porque, hoje em dia, a quantidade de recursos é uma coisa estrondosa para quem tem dinheiro para recorrer. Pois é. O nosso Código de Processo, essa matéria é regulada pelos códigos de processo. Eles realmente precisam de uma atualização, de uma simplificação. Vocês viram no começo que eu sou juiz, de juizado especial, aquilo que carinhosamente a população conhece como Tribunal de Pequenas Causas. Ali nós tivemos um laboratório, uma experiência muito interessante, que foi a simplificação dos procedimentos, uma justiça mais rápida, mais próxima do cidadão. Isso fez com que nós tivéssemos um resultado muito maior, reconhecido, inclusive, pela população. Talvez esse exemplo pudesse ser absorvido, pudesse ser aproveitado pelas outras justiças. Eu ia pegar exatamente o exemplo do Tribunal de Pequenas Causas, que, vamos dizer, no arcabouço da justiça brasileira, é uma novidade. Ele não data de décadas e décadas, ele é recente. Ele é extremamente ágil. Muito se fala que a justiça brasileira é muito lenta. Processos se arrastam ao longo dos anos, etc. E, às vezes, quando você vai ver, o crime já nem existe mais, já prescreveu. A justiça brasileira é lenta? Essa sensação que o brasileiro, às vezes, tem é real? Ela é uma sensação compreensível, porque, muitas das vezes, ela é realmente lenta, principalmente em casos específicos, ou pela sua complexidade, ou pelo ordenamento jurídico que não ajuda. Mas, o que a gente precisa entender, Elcio, é que o processo também tem o seu tempo. Um processo muito rápido é um processo inquisitivo. Não é bom que seja assim. O que nós precisamos é melhorar a qualidade dos nossos serviços, absorver também as qualidades, as funcionalidades que nós temos com o processo digital e investir mais no poder judiciário, nos próprios juízes. A justiça continua sendo lenta, mas eu acho que essa crítica acaba sendo um pouco injusta, porque ela não abrange o genérico geral de todos os processos. Primeiro intervalo comercial. Nós voltamos em instantes com o Band Entrevista. Até já.